Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre preenchimento com hidroxiapatita, conhecido aí como Radiesse ou Diamond. Se esse assunto é do seu interesse, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe-nos na mídia social do Instagram e do Facebook. Nesse vídeo nós vamos falar sobre preenchimento com hidroxiapatita, conhecido comercialmente como Radiesse e Diamond. E existem outras marcas também. Esse preenchedor vem em formato de gel, com presença de microesferas de hidroxiapatita. A hidroxiapatita é um potente estimulador de produção de colágeno. Então você vai ter na região onde ela é aplicada um estímulo muito intenso de produção de colágeno e reposição de componentes da pele, fazendo um efeito lifting importante e um ganho de densidade dessa pele muito visível. Esse preenchedor tem então uma ação mais potente que os demais, estimula a produção de colágeno local e isso perdura ao longo dos próximos meses após a aplicação. Então uma vez aplicado, o estímulo dele é muito forte, muito potente e perdura por meses após a sua aplicação. Por ser mais potente, ele pode ser utilizado de duas maneiras. De uma maneira, como ele vem apresentado em gel, então você faz a correção de regiões que necessitam de uma sustentação mais forte, mais densa, como a gente usa muito em região malar e outras regiões do corpo. Ou também você pode fazer a diluição desse preenchedor, utilizando ele como um indutor da produção de colágeno, aplicando com cânulas em retroinjeção. Então você vai dispersar ele por regiões da pele, como o rosto, abdômen, glúteo, é muito utilizado, fazendo uma intensificação da produção de colágeno local, dando então uma maior quantidade de volume final nessa região de aplicação. Lembrando que isso vai acontecer ao longo de alguns meses e por ser mais denso esse resultado, ser mais intenso nesse local, ele vai durar por aproximadamente até dois anos. Então é um produto muito utilizado, onde a gente usa bastante em aplicações corporais e também nas harmonizações faciais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Envie os seus comentários nas nossas mídias sociais, solicitando maiores esclarecimentos ou outros temas que sejam do seu interesse e compartilhem esse vídeo. Muito obrigado!